Neste vídeo quero abordar diversos tópicos relacionados entre si que, apesar de serem muito fáceis de compreender, tendem a provocar alguma confusão nas pessoas. Então espero que possamos fazer aqui algum progresso. Ora bem, vamos lá começar. Vamos imaginar que tenho aqui algum tipo de recipiente. Este é o meu recipiente e dentro deste recipiente eu tenho uma quantidade de moléculas de água. Moléculas de água que andam aos encontrões entre elas. Isto está na sua forma líquida. É água no estado líquido. E entre as moléculas de água temos algumas moléculas de açúcar. Talvez desenhe aqui o açúcar com este cor-de-rosa. Então eu tenho uma quantidade de moléculas de açúcar por aqui. Há muito mais moléculas de água do que moléculas de açúcar. Quero deixar isso claro. Muito mais moléculas de água neste recipiente. Neste tipo de situação chamamos à substância presente em maior quantidade. A substância em maior quantidade. Solvente. Então, neste caso, há uma maior quantidade de moléculas de água. E vocês podem ver como o número de moléculas... Não vamos agora entrar numa discussão sobre moles, pois vocês poderão ou não ter abordado estes conceitos anteriormente. Pensem apenas que à substância presente em maior quantidade, damos o nome de solvente. Então, neste caso, a água é o solvente. E tudo o que estiver presente em menor quantidade, neste caso é o açúcar, será considerado o soluto. Isto é o soluto. Então, o açúcar, não tem de ser açúcar, pode ser uma qualquer molécula presente em menor quantidade, neste caso na água, O açúcar é o soluto. E dizemos que o açúcar foi dissolvido na água. O açúcar foi dissolvido na água. E a tudo isto aqui, à combinação de moléculas de água e de açúcar, chamamos solução. A tudo isto, chamamos uma solução. E uma solução é, então, constituída por um solvente e um soluto. O solvente é a água, que proporciona a dissolução do soluto. E aquilo que é dissolvido é o açúcar. É o soluto. Tudo isto, para alguns de vocês, pode não passar de uma revisão. Mas estou a fazer isto por uma razão. Porque eu quero falar, eu quero falar sobre o conceito de difusão. Difusão. O conceito é realmente bastante simples. Se eu tiver, digamos, o mesmo recipiente. Deixem-me desenhar aqui um recipiente ligeiramente diferente para falarmos sobre a difusão. Mais à frente voltaremos à água e ao açúcar. E principalmente à água. Digamos que temos aqui um novo recipiente. E dentro dele existem apenas moléculas de ar. Podem ser, por exemplo, de oxigênio ou de dióxido de carbono. Deixem-me desenhar algumas moléculas de gás aqui. Digamos que são moléculas de oxigênio no estado gasoso. Cada um destes círculos representa uma molécula de oxigênio, certo? E vamos considerar que esta é a configuração atual. Que tudo isto aqui é vácuo. No sistema representado, há algum calor, alguma energia. Assim, as nossas moléculas de gás vão ter algum tipo de movimento. Alguma energia cinética. Movem-se no espaço, de forma imprevisível, aleatória. Então, a minha questão é, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer dentro deste recipiente? Ora bem, qualquer destas moléculas vai chocar aleatoriamente com as outras. E é mais provável que choquem entre elas quando se deslocam neste sentido, para o canto inferior esquerdo, do que quando se deslocam para este lado, para o lado superior direito. Então, se esta molécula aqui se deslocar neste sentido, para o lado inferior esquerdo, vai chocar contra esta e vai sofrer um efeito de ricochete, movimentando-se depois no sentido oposto. Deslocar-se-á para o lado superior direito. Mas o lado superior direito está vazio. Não há nada com o que colidir. De uma forma geral, tudo se move de forma aleatória. Mas há uma grande probabilidade de as partículas se deslocarem para o canto superior direito. Porque aqui, no lado inferior esquerdo, haverá uma maior probabilidade de ocorrerem mais colisões. Então, é quase do senso comum que, com o passar do tempo, este sistema irá entrar num qualquer tipo de equilíbrio. Mas não vou agora explicar o que é este equilíbrio. Se quiserem aprofundar os vossos conhecimentos, podem ver os vídeos sobre termodinâmica. Eventualmente, a determinada altura, o recipiente terá um aspecto semelhante a este. Não o posso garantir. Há sempre uma probabilidade ínfima de que as partículas continuem aqui. Muito provavelmente, as nossas cinco moléculas vão acabar relativamente afastadas umas das outras. Isto é um processo de difusão. É um processo em que partículas, ou moléculas, se deslocam de um local de maior concentração para um local com menor concentração. Neste caso, deslocam-se daqui para ali. Deste local com grande concentração para este local onde a concentração é mais baixa. Mas agora podem questionar-me. O que é a concentração? E há várias formas de medir a concentração. E podem considerar outros conceitos como molaridade ou molalidade e tudo isso. Mas em termos muito simples, concentração é a quantidade de partículas que existem por unidade de espaço. Neste caso, temos aqui muitas partículas por unidade de espaço. E aqui temos muito poucas partículas por unidade de espaço. Então temos aqui uma elevada concentração e ali uma baixa concentração. Podem então imaginar diversas experiências idênticas. Podem imaginar uma solução como... Deixem-me desenhar aqui... Deixem-me fazer dois recipientes. Temos dois recipientes. Vamos voltar ao exemplo das soluções. Esta aqui era uma solução gasosa, mas agora quero que se entre a vossa atenção numa solução aquosa como a inicial. Estes dois recipientes estão ligados por um tubo como este. Têm um calibre superior ao tamanho das moléculas de água e ao das moléculas de açúcar. Dos dois lados, temos moléculas de água. Moleculas de água como estas dos dois lados. Então, tenho um elevado número de moléculas de água. Estas moléculas de água estão todas a realizar movimentos aleatórios. Saltam de um lado para o outro de forma aleatória. Logo, a probabilidade de uma molécula passar para um lado é igual à probabilidade de uma outra passar para o outro lado. Assumindo que ambos os lados possuem a mesma quantidade de água. Caso contrário, as pressões seriam diferentes. Digamos que o topo de água aqui é o mesmo que existe deste lado. Assim, as pressões são iguais dos dois lados. Se, por alguma razão, passassem mais moléculas de água deste lado para este, o nível aqui subiria. E sabemos que isso não é possível. Então, isto é uma solução. Ou melhor, isto são dois recipientes com água. Vamos agora colocar aqui algum soluto. Vamos dissolver algum soluto. E vamos dissolver o soluto apenas do lado esquerdo. Colocamos aqui algumas moléculas de açúcar no lado esquerdo. E não se esqueçam que estas são suficientemente pequenas para passar pelo pequeno tubo para o recipiente do lado direito. É uma suposição que tenho de fazer. E o que é que vai acontecer? Todas estas partículas possuem alguma energia cinética. Estão todas... Estão todas aqui a saltar de lado para lado. Com o passar do tempo, a água passa de um lado para o outro. Esta molécula de água pode ir neste sentido. Esta pode ir neste sentido. Mas há um equilíbrio. Com o passar do tempo, uma destas grandes moléculas de açúcar, devido aos seus movimentos, poderá avançar na direção correta para passar por este túnel que liga estes dois recipientes. Acabando aqui. Certo? Continua os seus movimentos aleatórios. E, sim, há a probabilidade de voltar pelo túnel ao lado esquerdo. Mas como ainda há mais partículas, mais moléculas de açúcar deste lado do que daquele, a probabilidade de as partículas de açúcar passarem do lado esquerdo para o lado direito é maior do que passarem do lado direito para o lado esquerdo. Imaginem agora que têm milhares de milhões de partículas de açúcar deste lado. Eu aqui só tenho quatro. Ao longo do tempo, as partículas dispersar-se-ão de forma a que, a determinada altura, as concentrações serão sensivelmente iguais nos dois lados. Após algum tempo, teremos talvez duas aqui. Mas quando lidamos com três ou quatro ou cinco partículas, isto pode não acontecer. Podem não se igualar às concentrações. Mas com milhares de milhões de moléculas muito pequenas, é muito, muito, muito provável que as concentrações se igualem. De qualquer forma, neste processo, em que tínhamos inicialmente um recipiente com elevada concentração, ligado a um recipiente com baixa concentração, as moléculas dispersar-se-iam. Passariam do lado com maior concentração para o lado com menor concentração. Elas difundiriam. Isto é um processo de difusão. É uma difusão. E, como aprendemos, existem outras palavras que podem ser usadas para descrever estes processos de difusão. Quando começámos, aqui havia uma maior concentração. O lado esquerdo do recipiente possuía uma maior concentração. Maior concentração. Maior concentração. É tudo relativo, certo? E este lado aqui tinha uma concentração inferior. Concentração inferior. E há outras palavras para estas situações. Esta solução com uma concentração superior é uma solução hipertónica. Deixem-me escrever agora amarelo. Solução hipertónica. Hiper normalmente significa ter muito. Ter muito de qualquer coisa. E esta solução com pouca concentração é uma solução hipotónica. Solução solução hipotónica. Com uma concentração inferior. Podem já ter ouvido um familiar ou conhecido que por algum acaso esteja sem se alimentar há algum tempo afirmar que se sente hipoglicémico. Isto significa que se sentem fracos, cansados, que possuem pouco açúcar disponível na corrente sanguínea e que se não comerem sentem que vão desmaiar. Basicamente querem uma refeição. Se vocês comeram um chocolate provavelmente sentir-se-ão após a sua ingestão hiperglicémicos. Talvez se sentam um hiper em geral. Então estes são dois prefixos que devem conhecer. Hipertónico significa que temos uma grande quantidade de soluto. Portanto, há uma elevada concentração. E numa solução hipotónica há pouca quantidade de soluto. Possui uma baixa concentração. Então na difusão de um modo geral se não existirem barreiras para a difusão como neste caso aqui os solutos deslocam-se de um local com alta concentração ou hipertónico se possuírem um movimento livre para locais hipotónicos com baixa concentração de solutos. Agora façamos um exercício interessante. Até agora falamos da difusão. Da difusão do soluto, certo? E o que acontece na realidade é que nem sempre é o soluto que se difunde. Lembrem-se que em termos muito gerais o soluto é a substância que existe em menor quantidade e o solvente é a substância que existe em maior quantidade. E que o solvente mais comum é a água mas pode ser outra substância. Pode ser um tipo qualquer de álcool pode ser mercúrio podem ser diversas substâncias. Mas a água tende a ser o solvente mais comum nos sistemas químicos ou biológicos. É normalmente na água que são dissolvidos a maior parte dos solutos. Mas o que acontecerá se tivermos aqui um túnel demasiado pequeno para que as partículas de soluto passem e suficientemente largo para que as moléculas de água possam passar? Vamos pensar. Vamos pensar um pouco sobre esta situação. Ora bem, vou fazer um novo esquema aqui. Digamos que tenho um novo recipiente que... Ou melhor, eu nem sequer necessito de desenhar o recipiente. Vamos apenas dizer que temos um ambiente externo com água. Este é o ambiente externo. E existe uma membrana. Um tipo de membrana como esta. Isto é uma membrana. A água consegue transpor a membrana nos dois sentidos, mas o soluto não consegue passar pela membrana. Temos então uma membrana semi-permeável. A membrana é permeável à água, mas o soluto não consegue atravessar a membrana. Como soluto, podemos ter novamente o açúcar. Temos água no lado exterior da membrana e também no interior delimitado pela membrana. Estas são então as nossas pequenas moléculas de água. Esta é a membrana, e temos também moléculas de açúcar. Estou a trabalhar com moléculas de açúcar, mas poderiam ser quaisquer outras moléculas. Como é óbvio, estas moléculas de açúcar são um pouco maiores do que as outras de água. Ou melhor, na realidade, são muito maiores. São muito maiores do que as moléculas de água. Vou só desenhar quatro, mas existem milhares de milhões de moléculas. Existem sempre mais moléculas de água do que de açúcar. Estou só a tentar mostrar que existem mais moléculas de água do que moléculas de açúcar. E esta membrana é semipermeável. Semipermeável. Permeável indica que se deixa atravessar por outras substâncias. Semipermeável só se deixa atravessar por algumas substâncias. Neste contexto, a nossa membrana semipermeável deixa passar a água. A água pode atravessar. A água pode atravessar, mas as moléculas de açúcar não podem. As moléculas de açúcar são muito grandes. As moléculas de açúcar não podem passar. E isto deve-se ao facto de serem moléculas muito grandes. Se efetuarmos zoom in na membrana, se aumentarmos o tamanho da membrana, ela poderá ter um aspecto como este. Vou efetuar uma ampliação da membrana. Vou efetuar um zoom in. A membrana possui uns orifícios como estes. As moléculas de água poderão ter um tamanho assim para que possam atravessar a membrana. As moléculas de água podem andar de um lado para o outro da membrana assim, mas as moléculas de açúcar serão assim grandes. Logo, não podem. Não podem atravessar os orifícios da membrana. São demasiado grandes para transpor a membrana. São demasiado grandes para andar de um lado para o outro. Agora, o que acham que vai acontecer numa situação como esta? Só para lembrar a terminologia. O açúcar é o nosso soluto. A água é o solvente. A membrana é semipermeável. Qual é o lado da membrana que possui uma maior ou menor concentração de soluto? Bem, o lado interno da membrana, o lado interno, possui um maior número de moléculas de açúcar. O lado interno é hipertónico. Hipertónico. Posso apontar aqui? Hipertónico. O lado exterior tem uma concentração de soluto inferior. Logo, é hipotónico. Hipotónico. Aqui fora, é hipotónico. Possui uma concentração de soluto inferior. Se estes orifícios fossem suficientemente grandes, e tendo por base o que acabamos de ver, as moléculas de água passeariam livremente entre os dois lados. As moléculas viajariam em qualquer um dos sentidos com igual probabilidade. Se tudo estivesse suficientemente aberto, haveria igual probabilidade e as moléculas de açúcar deslocarciam livremente. E, eventualmente, atingiríamos o momento em que as concentrações de soluto se igualariam. Mas, neste caso, estaríamos numa situação típica de difusão em que as moléculas se deslocam de locais com elevada concentração de soluto para locais com baixa concentração de soluto. Mas, estas partículas não podem passar por estas aberturas. Só as moléculas de água é que podem passar por aqui. Se não existissem estas moléculas de açúcar, se não estivessem aqui, a probabilidade de água se deslocar neste sentido seria igual à probabilidade de se deslocar no sentido oposto. As probabilidades de movimentação seriam iguais para ambos os sentidos. devido à presença de moléculas de açúcar aqui deste lado, mais concretamente do lado interno da membrana, isto é o interior da membrana ampliado, estas partículas é menos provável, porque estas partículas próximas das aberturas dos orifícios é ligeiramente menos provável que as moléculas de água estejam numa posição próxima dos orifícios. então é mais provável a entrada de moléculas de água do que a saída de moléculas de água. Mas há que ficar bem claro que, caso não existissem estas moléculas de açúcar, a probabilidade de movimentação das moléculas de água era igual em ambos os sentidos. Agora, com a presença destas moléculas de açúcar deste lado direito, estas moléculas de açúcar podem bloquear, ou melhor, estas moléculas de açúcar podem bloquear a aproximação das moléculas de água ao orifício. Estas moléculas de açúcar podem nunca chegar junto do orifício, podem mesmo nunca bloquear o orifício em si, mas deslocam-se de forma aleatória, de forma a que, se uma molécula de água estivesse em aproximação, isto são tudo probabilidades e estamos a lidar com milhares de milhões de moléculas, seria muito provável que a sua saída fosse bloqueada. Mas às moléculas que se encontram no exterior, não há nada que as impeça de entrar. Então, haverá um grande fluxo de água em entrar pelos orifícios da membrana. Então, numa situação destas, em que temos uma membrana semi-permeável, vamos ter entrada de água, vamos ter um fluxo contínuo de água a entrar. E isto é uma situação muito interessante, pois temos o solvente a fluir de uma região hipotónica para uma região hipertónica. Mas apenas é hipotónica para o soluto, apenas é hipotónica para o soluto. Mas a água, se invertêssemos a montagem, se tivéssemos usado o açúcar como solvente e a água fosse o soluto, poderíamos dizer que iríamos de um meio com elevada concentração de água para um meio com baixa concentração de água. Mas não vos quero confundir muito. Normalmente, numa situação como esta, as pessoas tendem a ficar confusas. Qualquer que seja a situação analisada, a solução fará o possível para equilibrar as concentrações, para tornar as concentrações o mais próximo possível uma da outra em ambos os lados. E não é magia, não é que as soluções saibam o que fazer. Tudo se baseia em probabilidades, em colisões aleatórias entre as moléculas. Mas nesta situação é então mais provável que as moléculas de água se movimentem para o interior do recipiente. Desloca-se do lado hipotónico, onde vimos que há uma baixa concentração de soluto, para o lado onde há uma grande concentração de soluto, de açúcar. E, na realidade, se a membrana em si possuir alguma elasticidade, maior será a quantidade de água que entrará. A água continuará a entrar, assim a membrana irá esticar como se fosse um balão. Irá esticar. Mas agora não iremos entrar em pormenores. A ideia da água, do solvente, neste caso a água é o solvente, da água como solvente difundir, efetuar um movimento de difusão através de uma membrana semipermeável, é denominado de osmose. 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 Provavelmente, alguns professores já vos terão dito que muitos de vocês encostam os livros à cabeça e esperam que o conhecimento penetre no vosso cérebro, que tentam aprender por osmose. E a ideia é mesmo esta. A água tem esta capacidade, a capacidade de penetrar através de membranas com o objetivo de igualar diferentes concentrações. Se temos altas concentrações aqui e baixas aqui e se não existisse aqui uma membrana estas grandes moléculas sairiam. Mas, como aqui existe uma membrana semipermeável, as grandes moléculas ficam retidas, não se deslocam para o exterior. Então, como vimos antes, não há magia nenhuma. É tudo devido ao acaso, a fatores probabilísticos, mas a água irá deslocar-se para o interior por forma a tentar estabelecer concentrações iguais nos dois meios. Eventualmente, talvez, talvez existam aqui algumas grandes moléculas, mas não em grande número como no interior. Eventualmente, se tudo pudesse acontecer, chegaria um momento em que atingiríamos um ponto em que as concentrações seriam idênticas dos dois lados. Este lado ficaria cheio com água, aumentando o volume, diminuindo a concentração do soluto, logo, e de novo as probabilidades de movimentação das moléculas de água seriam as mesmas em ambos os sentidos e atingiríamos um qualquer tipo de equilíbrio de concentrações. Agora, quero deixar bem claro que a difusão é um conceito que descreve a deslocação de partículas de locais com grande concentração de solutos para locais com baixa concentração, onde há dispersão para locais com baixas concentrações. A osmose é a difusão das moléculas de água e normalmente fala-se da difusão da água como a movimentação do solvente numa situação em que existe, a separar dois meios, uma membrana semi-permeável, onde o soluto não é capaz de transpor essa barreira. De qualquer forma, espero que tenham achado isto útil e que não tenham ficado confusos.